Deus é minha fortaleza Aleluia e a minha força Com Ele passo pelo meio de um batalhão Ele adesta as minhas mãos Me prepara para guerrear Louvado seja o nome Do Senhor Todo-Poderoso Aleluia O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é poder É a alma, é o escuro De todos os que nele confiam Deus é minha fortaleza E a minha força Com Ele passo pelo meio de um batalhão Ele adesta as minhas mãos Me prepara para guerrear O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é poder É a alma, é o escuro De todos os que nele confiam Deus é minha fortaleza E a minha força Com Ele passo pelo meio de um batalhão Ele adesta as minhas mãos Me prepara para guerrear Porque quem é Deus, senão o Senhor E quem é rochedo, senão o nosso Deus Aleluia 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 O caminho de Deus é perfeito O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é poder É a alma, é o escuro De todos os que nele confiam Tu és a minha fortaleza, Senhor Deus é minha fortaleza E a minha força Com Ele passo pelo meio de um batalhão Ele adesta as minhas mãos Me preparam para guerrear A palavra do Senhor É a alma, é o escuro É a alma, é a alma, é o escuro Porque quem é Deus Porque quem é Deus, senão o Senhor E quem é rochedo, senão o nosso Deus Aleluia 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 A fortaleza Aleluia Eu segui os inimigos e os alcansei Buscou subir, os atladecer São espertos, Senhor, que alí Não mais se levantaram Eu segui os inimigos e os alcansei Buscou subir, os atladecer São espertos, Senhor, que alí Não mais se levantaram Eu segui os inimigos e os alcansei Buscou subir, os atladecer São espertos, Senhor, que alí Não mais se levantaram O caminho de Deus é vermelho Palavra do Senhor é poder